O Piauí ganhou mais uma semana de trabalho para o primeiro jogo da final do Campeonato Piauiense Sub-19 O time Rubranil vai aproveitar para recuperar alguns dos jogadores que estão machucados A gente teve um pequeno problema de contusões, mas a gente vai procurar esquecer E vamos trabalhar forte para a semana chegar lá bem na final Foi boa essa semana para a gente treinar Dá para recuperar os jogadores que estão machucados E com certeza nós vamos ganhar sábado para ficar com uma boa vantagem na quarta Com a vaga garantida na Copa São Paulo de Juniores, o elenco agora almeja o título de 2013 A gente está feliz por ter conseguido a vaga E agora o nosso pensamento é só treinar e se Deus quiser conseguir o título de campeão E a gente vai trabalhar mais essa setinha de semana para dar certo, se Deus quiser Se depender de Silas, os gols aparecem? A gente trabalha para isso, mas se eu fizer gol nas finais e sair campeão, eu vou ficar feliz do mesmo jeito A diretoria do Exu Garrato espera contar com os jogadores também na Copa Piauí Com certeza, nós temos uma base muito boa, então a pretensão é para dar uma encorpada nele Para o time já avisando o próximo ano, que é a Taça de São Paulo, uma experiência Então a gente já trabalha com eles na Copa Piauí Temos alguns jogadores no nosso grupo que fazem um enxerto dentro dessa categoria de base para formar um time forte A diretoria do Piauí Esporte Clube também espera pelo título de 2013 Pois assim os jogadores poderão disputar a Copa Norte, que acontece no mês de agosto em Belém do Pará O Sub-19 foi uma competição de tiro curto, rápido, e você não vai poder ficar parado Você tem que ter atividade do time até a viagem para São Paulo Então essa competição vai ser o Piauí chegar a ser o vencedor, que dê a vaga Ele vai participar, que é para dar uma encorpada mais ao time